Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Menkai, seu anfitrião gamer, trazendo mais uma continuação da saga Legas of Ken, e no vídeo anterior, eu tinha dito que iremos falar um pouco sobre a suposta espada que o Vorador estava usando quando atacou o Círculo, e como muita gente acha que era a Soriven, eu havia afirmado que não era e vou provar. Então, para entender essa explicação, chega mais. Para entendermos, temos que notar os seguintes fatos e analisar corretamente cada detalhe para não se contradizer e usar argumentos falhos na explicação. Quando Janus havia transformado o Vorador em vampiro, ele pediu a ele que forjasse uma espada. Alguns relatos apontam que o Vorador era o ferreiro Serioli, para que, enfim, ela foi criada? Para o escolhido da profecia. Essa espada estava sendo guardada no refúgio de Janus nas montanhas, que foi incumbido de proteger a espada até a chegada do Filho da Profecia. Quando a espada foi roubada das mãos de Janus pelos Sarafans, eles trouxeram como troféu. Eles não tinham nem ideia da importância dessa merda toda, mas Mobius estava bem ciente. Mas agora entramos naquele dilema. Não seria aí o ponto de encontro de o Vorador ter pego a espada e sentado a porrada em todo mundo? Pois é, não porque quem estava na sala enfrentando Mobius e Malika foi Raziel e a espada estava justamente com ele no momento do ataque do Círculo. Se fosse assim, por que raios então o Vorador deixaria a espada que ele mesmo forjou nas mãos dos seus inimigos? Não seria correto a deixá-la. Até porque ela pertencia aos vampiros. Com certeza ele teria levado ela para um local seguro. É possível que ele, além de se vingar, a tivesse procurado para levá-la de volta. Isso não teria sentido algum. Perceba que no momento que ele ataca o Círculo na imagem acima, você verá que ela se parece com a Soul Reva, mas não é. Pois como nós vimos, ela estava na mão de Raziel. Então não haveria a possibilidade de ele ter usado. Mas é possível que ele tenha a procurado. Isto é um fato que não podemos descartar. Bom, agora que entendemos essa confusão que as pessoas fazem aí pela internet, não há dúvida agora sobre isso, não é? Se você tem dúvida, posta aí que vamos discutir e vou dar mais detalhe. Se possível, talvez eu trarei a sua dúvida respondida já nos próximos vídeos, ok? Assim fica mais dinâmico para que você possa entender melhor. Bom, se você não sabia quem era Malik, eu vou te dar uma palhinha aqui, tá? Então vamos lá. Malik era um guardião do conflito e levou o exército do Sarafã a grandes vitórias. E durante sua jornada, ele passou por uma prova de juramento, no qual ele havia dito que iria proteger os membros do Círculo. Infelizmente, ele falhou. Quando o Círculo foi atacado por Vorador, seu arco inimigo, ele lutou contra ele. Malik havia tentado salvar a galera, mas como vimos, ele não chegou a tempo. Não porque ele não queria, mas porque Mobius o havia segurado para deter Raziel. Ele também é mencionado em Soul Riven 2 e Defiance, mas não há mais nada sobre ele. Segundo alguns rumores, Malik era o Sarafã mais forte que existia. Alguns relatos dizem que ele curtia muito e extravasava mesmo. Depois disso, Mortânio o privou de afogar o ganso com as minas das tavernas, tá? Kay também encontra um dispositivo que não tem a mínima ideia, mas o guarda a si mesmo. Ele tem a aparência de um relógio. Você já imagina o que seja, não é? Até porque a tesoura da Ariel manda ele guardar o brinquedo de Mobius, pois o serviria em algum momento, provavelmente deixado por Mobius intencionalmente. E só pra deixar um detalhe, eu frisei esses guardiões aqui, porque são os que mais se destacam na história, ok? E cá entre nós, cá entre nós, eu aposto, eu me recuso a acreditar que Ariel não sabia nada sobre o dispositivo de Mobius, porque então ela o manda guardar. Observação aqui, não pense que quem está sendo nobre para ajudar e tal. Na verdade, ele tem os seus interesses próprios. Agora se liga do que eu falei no vídeo anterior sobre um tal de Elzevin, que tinha o hobby de prender a vida das pessoas em boneca, pois esse mesmo cara aprisionou a vida da princesa numa boneca. Eu falei isso, se eu não me engano, no segundo vídeo, quando eu fiz aí. Então se você quiser saber um pouquinho mais, dá um pulinho lá e dá uma olhadinha lá. E aí, se você caiu de paraquedas, é bom que você assista os primeiros vídeos, senão você não vai entender nada. Agora é o seguinte, eu acho que o cara era meio psicopata ou coisa assim. Talvez ele trepasse com a boneca, já que a princesa não o queria. Vai saber, tem doido nessa vida pra tudo, não é mesmo? Então vamos lá. A primeira teoria seria a do universo paralelo em que Mobius traria a espada de um desses mundos, sem que as outras pessoas do mundo dos paralelos soubessem. Nesse caso, lá ficaria com um futuro distorcido e muito mais. Se bem que, não acho que seja isso, porque sempre a pergunta de ouro vai estar no ar. Como o infeliz do Raziel entrou na espada pela primeira vez? Então essa primeira teoria não explica corretamente, e é possível usá-la, porém entra em contradição com essa questão de Raziel. A segunda teoria que eu criei é muito mais convincente, até porque ela lembra do filme Matrix Lode. Não é uma verdade absoluta, mas é que chega mais próximo no meu entendimento. A segunda teoria é a seguinte, vamos entender porque eu disse que esta seria a terceira vez que esse evento ocorria, não a do que enfrentando o Rei William, ok? Esta é a primeira, estou falando dos eventos que fazem chegar até aqui. É que é a terceira, sacou? Então vamos lá. Antes de tudo, antes de tudo, tudo que existe, existe uma linha temporal inalterada, sem Nermes, sem Raziel. E como pode ser isso? Seguinte, para que existam duas espadas, Primeiro, é possível que no início os Serafans encontraram o esconderijo de Janos e o mataram, arrancando assim o coração e trazendo a espada a Rive com o troféu. Não aquela imagem que você viu de Raziel já lá com Janos. Essa é uma linha inalterada, tá? Porque para todos esses eventos acontecerem, tem que ter um ponto de referência, tem que ter um ponto de partida. Sem ponto de partida não há porquê esses eventos estarem ocorrendo aqui agora. É sem lógica. Segundo, após isso, o Vorador vai atrás em busca de vingança, enfrenta os Serafans fazendo-os pagar na mesma moeda e de quebra arrepiou o círculo. E todos sabemos que Malek era transão e curtia muito com as minas. Lembra-se? Essa é uma linha inalterada. Raziel ainda não havia morrido para no futuro ele se tornar vampiro. Tá bom? Beleza. Após alguns anos, Kay começa a detonar os guardiões e encontra a espada Riven na sua pureza inicial. Sacaram? Beleza. Então vamos lá. Rejeita o sacrifício, inicia seu reinado com a ajuda do Vorador e por motivo não se sabe, é provável que ele também matou o Vorador porque ele some do mapa depois lá no Seraven. Decide então ressuscitar os seis Serafans mais fortes da época. Após isso, ele visita Clonosplasta e é revelado que ele pode se curar da maldição da corrupção dos pilares e Raziel é a chave. Sem precisar se sacrificar como avisavam ele antes, como tinham dito. Bom, Kay então aguarda ansiosamente pela evolução de Raziel para ter um motivo de puni-lo. Se não, os outros não iriam confiar nele e poderiam até mesmo se voltar contra ele. Confiando que Raziel voltaria, ele espera... Mil anos depois. Bom, Raziel retorna e invade a fortaleza e seu antigo mestre está à sua espera. É por isso que ele não se surpreende ao vê-lo. Lembra quando ele falou? Raziel O abismo não foi gentil com você. Bom, é mais ou menos essa a expressão que ele diz. Os dois se enfrentam e o pau quebra. Possivelmente, a espada ao atingi-lo pode ter sido quebrada ou simplesmente Kay o atraiu para o dispositivo. Alguns supõem que a espada o sugou ali mesmo, nessa época, já lá. E Kay volta ao passado assim mesmo, com o Raziel com a espada. Se a espada quebrou ou não, não faz diferença nessa linha inalterada. Raziel vai atrás de Kay em Clonoplastia, ou seja, o dispositivo do tempo. E o pau quebra novamente. Kay entra no dispositivo e ele vai atrás. Móbulos que está esperando com o cajado. E é possível que ele impossibilita a Kay e o Raziel o mata. É isso mesmo. O mata. Mata Kay, literalmente. Com ajuda, é claro. E como nada é de graça, é provável que ele também incitou os guardiões a atacarem o Raziel. Que pega a antiga espada de Kay, a Riven, e a usa para destruir os sarafãs. Entre eles, seus ex-irmãos. Não tendo a opção, acaba matando. Logo depois, ele é arrastado para dentro da espada pela primeira vez. Caso ele não tenha sido arrastado lá quando lutou contra Kano. É provável que o Vorador veio atrás justamente dos sarafãs que mataram seu mestre. Não os encontrando ou encontrando mortos, ele decide acabar com o círculo. E assim, se tornando a primeira espada soruíva da primeira linha do tempo. Na minha opinião, aqui que começou a primeira alteração. Não, ou melhor, com Kay, com o William. Mas vamos chegar lá. Se a espada quebrou, é possível que ele também obtém a espada Riven lá no passado que os sarafãs trouxeram. E praticamente o mesmo trajeto é feito com o mesmo resultado. Ok? E por que essa espada iria sugá-lo se ainda não existia uma entidade dentro dela? Você lembra que os vampiros anciões encheram a Riven de energia vampírica. Então, possivelmente, ela o absorveu por ele ser um espectro vampírico. Ou seja, ele é energia pura. É o mais provável raciocínio. Pois não há outra alternativa. E assim, fim da primeira linha do tempo. Móbulos consegue o que queria com parte do plano dele e do Deus ancião. É, é isso mesmo. Isso tem a ver com Deus ancião. Então, vamos para a segunda linha do tempo, agora sim, alterada. Nessa agora, todo o percurso é feito, com exceção de alguns que foram alterados na primeira. Eu deixei a espada de cor azul para diferenciar da Riven pura. Então, vamos lá. O Voroldo vai atrás para se vingar, mas os sarafãs estão mortos. Então, ele arrepia o círculo dos nove. Raziel, que foi arrastado para a espada, agora se torna a Sorriva, a primeira espada. Kay agora pega a Sorriva, com o primeiro Raziel dentro dela, da primeira linha do tempo alterada. Kay inicia seu governo, traz de volta a vida seus tenentes. As visões de Clonoplastas mudam, mas continuam a informar que Raziel é a chave para se libertar da corrupção. Espera um momento e punha o Raziel e aguarda seu retorno. Raziel volta e o pau quebra. A espada quebra agora, libertando a espada fantasma da primeira linha do tempo, se fundindo os dois. Ou seja, o primeiro Raziel sendo libertado. Raziel vai atrás de Kay em Clonoplastas e ele se encontra. O pau quebra novamente, mas Kay foge e ele vai atrás. Raziel mata Kay de novo, pela segunda vez. Mas agora, Moves incita ele a procurar Janus. Já não incita os guardiões a matá-lo agora. Raziel encontra o Serafãs matando Janus e aí vai atrás e os mata. E é arrastado novamente para dentro da espada. Assim, havendo agora duas espadas Sorriva. Essa segunda parte do plano de Moves está concluída. E agora, chegamos à terceira linha do tempo inalterada que é a que eu acabei de falar. Moves pega a primeira espada que se tornou Sorriva e leva para William. Vocês entenderam agora a coisa? Kay pega a Sorriva da segunda linha do tempo. A vermelha que eu mudei a cor. Ele pega o dispositivo, isso é lá na guerra, e escapa para o passado. E assim se encontrando com o Rei William, cada um com uma espada Sorriva. Sacou agora? Agora você já sabe o desfecho do porquê e ufa, finalmente. Então, o que achou dessa teoria? Por isso eu disse que era a terceira vez que esses eventos ocorriam. Ou seja, a nossa história foi tão modificada que tudo agora se passa na terceira linha do tempo, como se fosse a primeira linha do tempo absoluta. Vocês entenderam? Ela foi tão mexida, que ela se tornou a primeira. Mas antes dela, havia outras linhas do tempo que foram mexendo, 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 até chegar ao resultado que... Mobius e o Deus Ancião queriam. Bom, agora vamos entrar um pouco mais a fundo nesse paradoxo do Bloodhomer 2, que é a consequência do Legacy of King 2 e o Defense, tá? Assim eu espero você no próximo vídeo da saga, que acredito que agora fica mais fácil para você poder entender os acontecimentos em diante. E não reclama, espero que você tenha gostado, pois esse vídeo deu um certo trabalho. E se possível, deixa um like aí para que ele seja divulgado. E se gostou, fique à vontade para se inscrever. Não esquece de comentar para podermos discutir o assunto aqui, beleza? Forte abraço, Domenkai, fica com Deus, o verdadeiro Deus, beleza? E até o próximo vídeo. Aguardo você lá. Falou e... Fui.